Oi, voltamos para experimentar mais uma bebida e a escolhida da vez foi a Tupiniquim, o ex-maracujá. Será que é boa? Vamos ver. Vamos abrir, né? Vamos ver como é que é. Vamos sentir o cheiro. Tem cheiro de cerveja, o maracujá não senti. Só o cheiro da cerveja mesmo. A cor vai ser a mesma, né? Porque o maracujá é amarelo, então a cerveja é amarelo, tudo é amarelo. Vamos para o gosto. Nossa, ela é doce demais. É interessante que ela não tem cheiro de maracujá, mas o gosto de maracujá é fortíssimo, fortíssimo, fortíssimo. É o amargor da cerveja. É bem difícil de identificar o sabor, sabe? Porque tá bem dividido, assim. No fundo, tu sente bem forte o gosto da cerveja, mas quando tu toma o primeiro gole, o gosto do maracujá é bem forte. Depois de uns goles, né? Depois do primeiro gole, os outros tu não sente mais o gosto do maracujá. É bem diferente essa cerveja. Não achei assim tão interessante. Minha nota... Vou dar 4 de 10. E aí, vamos lá. Vamos lá.